Música Hello there! E aí pessoal, aqui é o Daniel mais uma vez Infelizmente hoje eu tô sozinho, a Julia não pôde gravar o vídeo comigo dessa vez Aconteceram alguns problemas aqui com a gente, por isso que faz uma semana mais ou menos que a gente não grava nada Mas não vai ser sempre assim, e hoje vou aproveitar então pra trazer um jogo que fazia tempo que eu queria fazer um vídeo Que é o Mortal Kombat 9, o Mortal Kombat que trouxe de volta a essência do jogo, a lutinha em 2D, muito legal E pra tentar compensar, então vamos jogar com uma mulher bem bonita, vamos pegar aqui a Scarlet, a minha personagem nova favorita Todas as outras são muito lindas, cara, Mortal Kombat, assim como os outros jogos de luta, são ótimos nesse aspecto Parece que eles fazem uma pré-seleção, tipo, bizarra Pra você ser lutador você precisa ser super gostosa e usar pouca roupa Eu não tô reclamando, sinceramente, eu acho isso incrível na verdade That's what I'm talking about É muito louco, e vamos lá, vamos dar uma surra nesse Deus do Trovão aqui que não tá com nada Para de defender seu sem vergonha Vai tomar Ah, mas, ó, se ficar defendendo muito, pessoal, uma dica, hein Se o computador ou seu amigo ficar defendendo toda hora, R1 neles, cara Usa o agarrão, tá ligado? Que é nóis, mano, não tem pra ninguém Uh, tomou Jesus, isso é rápido, hein Ah, mas vai tomar Vai tomar, voadora e rasteira Combinação infalível desde Mortal Kombat 1 Voadora e rasteira Eita, essa rasteira foi meio alta, né, foi no queixo Mas tá valendo Ih, a técnica milenar da voadora invertida Minha favorita Diga-se de passagem A Scardish tem um golpe muito bom Que é o teleporte Eu, cara, todos os ninjas ou personagens que teleportam dando golpe São ultra apelões Errou, idiota Seu Mongo Vesgo Todos os ninjas, ou a ninja, no caso Que teleporta, cara É muito roubado O teleporte é uma técnica filha da puta Além de você escapar dos golpes Você ainda Eu tive que parar pra rir Porque foi muito lindo Chupa Chupa, Deus do Trovão Deus do Trovão é meu cu, rapaz Tomou Ih, com chave de ouro Vamos lá Pá, 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 pá Ih, ih, ih Fataletezinho bacana Ouch Nossa Esse foi Oh Que gostoso Olha lá Snuggle, 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 Snuggle Era exatamente o que eu estava pensando Mas não Não esse tipo de Snuggle, Snuggle Se é que você me entende É, o vídeo de hoje tá Tá bonito Tá bonito Scarlet Personagem nova Feita com o sangue dos Guerreiros que lutam no Mortal Kombat E, caramba Que sangue Ficou Que projetinho bem feito Olha só O Cyber Sub-Zero Acho que foi a minha única E grandissíssima decepção desse jogo Foi esse personagem É, os robôs não são Eu não gosto dos robôs Eu acho a versão humana deles Muito mais bacana E tipo, cara O Sub-Zero, véi É meu personagem favorito Putz É sério mesmo A hora que eu vi o Sub-Zero robô, cara Eu falei Não, não pode ser Eu não acredito que eles fizeram isso Com o ninja mais legal da saga, véi E em troca do Sub-Zero virar o robô O Smoke É, continuou humano Isso não é bem um spoiler Tipo, o Cyber Sub-Zero Já é um personagem jogável Logo de cara Assim, no início da bagaça Então Ah, Daniel Spoiler Virou robô Não, não é spoiler Já tá lá É só você jogar Se você não sabia disso É porque você nunca jogou Mas, enfim E foi Nossa, foi uma decepção Sem Não sei nem o que dizer De tão decepcionante que foi Tá ligado Mas é, cara Pensa Que frustração O próprio Sector e o Cyrax No modo história do jogo Aparecem eles Um burro Caralho Para com isso Por isso que eu gosto do Sub-Zero Os poderes deles são muito bons Então O próprio Sector e o Cyrax Eles humanos São muito mais legais Do que eles robôs E ficou tipo Putz, que sacanagem Tá ligado Fazer isso com os caras E que sacanagem Maior ainda Fazer isso Nossa senhora Alcançou lá na casa Do caralho Seu Olha Eu só vou dar um desconto Porque é o Sub-Zero Tá ligado Senão Ele ia tomar Não defende Não defende Essas coisas Quando a gente tá jogando Você não pode defender Porque pega mal pra mim Idiota Você não me pega Já ficou Ai Ai Quase Eu taco coisa também Eu taco coisa também Não é só você Ah Eu vou errar Uh Consegui Eita rapaz Nossa Nossa Esse eu não tinha visto ainda Nossa Ah Beleza Se eu me corto Então eu não morro Ah Mas essa mina Chegada num banho de sangue Bloodbath Nervoso Eu imagino O que ela gosta de fazer Né Né É melhor eu nem falar nada É melhor eu nem falar nada Vamos lá Próxima luta Olha Mais um robô Tô falando que eu não gosto dos robôs O cara quer pôr todos os robôs pra eu bater Ei Mas é pra acabar Mas Air Mac Você vai perder também Air Mac Não tem pra ninguém Air Mac Da onde eu tirei Air Mac Jesus Eu tô noiado Essa mina tomando banho de sangue Tá me deixando Simplesmente Desconcertado É o Sector Seu animal Mané Air Mac Nem ninja esse cara é É um robozinho de merda também Ai ele ficou braba O robô ficou chateado Ah Pode ficar O quanto for Não vai teleportar Não vai teleportar Teleporte é muito apelão Só eu posso teleportar Véi Levanta bicho Não tenho todo o tempo do mundo aqui Não mano Pessoal quer ver ação Quer ver arrebentando Enfio a adaga Na guela mesmo Véi Voador no pé da guela Só não dou raduque Porque não é desse Né Não é aqui Jesus Ó as duas mulas Tentando se acertar Ninguém acerta ninguém Tomou Ai Escapei Rapaz Tô falando Teleporte Teleporte É o que há Comece a aprender A jogar com o personagem Que teleporta Que vocês nunca mais vão perder Voadora Rasteira Voadora Gancho Técnica milenar E o teleporte Pra dar o suporte Olha Até rimei Eu sou muito poeta Só que não Ô Ô Vai apelar Vai apelar Sério mesmo Ai teleporte Para de dar teleporte Para de defender o raio-x Vocês estão sacando Tá todo mundo defendendo Meu raio-x aqui Bicho Não tô gostando Pô Ganhei o primeiro round Tão fácil Esse aqui tá tenso Levanta Bicho Para de ser mole Vamos Vamos que você vai Cara Não vou perder Eu me recuso Não vou perder Não vou perder Não vou Não vou Nossa Ganhei com Soquinho mais mongo ainda Ó Tem stage fatality Eu nem sabia Nossa Que gostoso Nossa Cara Eu que Cresci jogando Mortal Kombat Tô achando esse Muito bom Cara Muito bom Mortal Kombat 9 Tá muito fera E mudou bastante Sônia Ó Finalmente Vamos enfrentar Uma mulher Outra mulher Agora Agora a luta Vai pegar fogo Vai voar Pena pra tudo Que é lado Aqui Bicho Vou arrebentar Essa Sônia Ah Sou desgraçado E puxa cabelo Enfia o dedo No olho E Nossa E pega E bate E pega E arrebenta Nossa Eu tava 10 metros De distância Mas a perna Alcançou Tá bom Não vou reclamar A perna Alcançou Tá valendo Teleporte Teleporte É muita apelação Não vai dar golpe Eita O chá de pepeca Devia ter levado Devia ter levado O chá de pepeca É bacana Esse eu faço questão Ai Toma Voadora Voadora Ai Voadora invertida Nossa A Sônia faz uma voadora invertida Massa Melhor que a minha até Para de defender Nossa Dei a rasteira na mão Da mina Jesus Eu não acredito Não acredito Como desgraçado Ah Sua desgraçada Só porque tá com essa calça colada Você acha que vai me bater Você vai cair do cavalo Voadora invertida Eu também sei Ai O contador é muito Nossa Olha só Tá meio rasgada A Sônia Aí atrás Só um pouquinho De leve Jesus Ela é muito rápida Eu não consigo dar o agarrão Depois do golpe Cara Que apelação Véi Nossa Isso Vamos lá Eu amo acertar esse golpe Cara Putz Você se sente bem com você mesmo Meu Deus Que mulher rápida Caraca Véi Tá tenso Sai Errei Oh Mano Como que eu errei aquele golpe Véi Eita Esse Não Não posso perder Eu não quero perder Eu não quero perder Sai Não Não Melhor de três Melhor de três Vamos lá Primeiro já foi Nossa Que vozinha chata Jesus amado O pessoal que faz esses jogos Eu já falei isso antes Street Fighter também é assim Mas velho Essas mulheres não são normais É muita sustância Para um personagem só Rapaz E olha que ela não é a única Todas são desse nível para cima Olha O teleporte foi atrasado agora Gente Eu sou péssimo Para ganhar a voadora Bicho Sempre que eu vou disputar A voadora Com outro personagem Eu tomo A porcaria da voadora Véi Olha o chá de pepeca Nossa É de um nível Rola nenhum level De chá de pepeca Aqui Enfio a adaga Fácil na Sony Enfio no Araimin Enfio a adaga Com vontade Não Não vai fazer golpe Sai daqui Ai Jesus Sai Sai Sony Sai Sai daqui Velho Olha que roubo Não vai matar Matou Fala que matou Por favor Eu estava preocupado Achei que ia perder mais um round Nessa desgraça Vamos lá Pessoal acho que eu vou terminar nessa luta Se eu for até o Shao Kahn Vai ficar muito comprido o vídeo Eu não quero me alongar muito Apesar de ver a Scarlet aqui Com essas roupinhas minúsculas Dando uma surra no pessoal É sempre muito legal E como eu disse Ela é a minha personagem nova favorita Vocês devem estar percebendo Por que E vai Daniel Credo Você é tarado Uma velha Não é minha Os caras fazem o jogo Com as minas praticamente nuas E a pouca roupa que tem Vai rasgando E você quer que eu jogue com um marmanjo Por favor Me respeite Mas então vamos lá Vamos dar uma surra na Sonya Sonya Você vai perder E eu tenho leve impressão Que nessa fase Tem stage fatality Eu vou Eu vou tentar Tomara que dê Para o vídeo acabar bem legal Tomara que tenha Stage fatality Ah vai tomar Sai Sonya Sai Sonya Tomou Na sua fuça Tananana Tananana Deixa eu passar para o outro lado Que eu só sei fazer assim Tem stage fatality E é isso aí pessoal Se vocês gostaram do vídeo Dá um joinha Adicione os vídeos favoritos Se inscreva no canal Se ainda não é inscrito Siga-nos no Twitter E adicione a nossa fanpage No Facebook E beijão Sia